Como a corça suspira pelas correntes das águas Assim por Ti, ó Deus, suspira minha alma Como a corça suspira pelas correntes das águas Assim por Ti, ó Deus, suspira minha alma A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo As minhas lágrimas têm sido o meu alimento Muitos me dizem o Teu Deus onde está Dentro de mim se derrama minha alma Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei Como a corça suspira pelas correntes das águas Assim por Ti, ó Deus, suspira minha alma Como a corça suspira pelas correntes das águas Assim por Ti, ó Deus, suspira minha alma A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo As minhas lágrimas tem sido o meu alimento Muitos me dizem o Teu Deus onde está Dentro de mim se derrama, ó minha alma Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus, pois ainda o louvarei Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus, pois ainda o louvarei Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus, pois ainda o louvarei Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te tives абatido, ó minha alma? Pai em Deus, ó minha alma? Dominamento, ó minha alma?